Ei, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou sua dúvida sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou sua dúvida sofrer Joga a mão pra cimentis Vai safadão, vai safadão Agora não tinha porquê você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Vai lá na minha cabeça não tinha porquê você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou sua dúvida sofrer 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 Que você faz falta aqui Eu não consigo esconder Que você Eu não consigo esconder E me esquece Eu não consigo esconder Eu não consigo esconder Eu não consigo esconder Foi você, com seu amor Foi você, quem me mudou Foi você, com seu amor Foi você, com seu amor Foi você, com seu amor Foi eu, já que eu lembrei De você, com meu quarto Agarrado, abraçado contigo O entretor, com sua imputência É falar Que você faz falta de mim Você faz falta de mim Eu não consigo esconder Eu não consigo esconder Eu não consigo esconder Foi você, quem me mudou Por você, por seu amor Gustavo Renis Oficial Vou te falar que cê tá nova, que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fácil, que eu vou ter tudo menos saudade E termina, foi o melhor que me aconteceu Mas me dá conselho pra gente, não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus Antes de fazer merda e se arrependeram que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de eles Não pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Por um amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Por um amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rita Mas me dá conselho pra gente, não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrependeram que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de eles Não pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Por um amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Por um amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rita Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Vou te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fase Que eu vou ter tudo menos saudade E termina foi o melhor que me aconteceu Mas me dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrependeram que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de eles Não pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida É que ninguém a rita Gustavo Remix, oficial Mas me dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrependeram que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de eles Não pega ninguém a rita Não pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Não pega ninguém a rita Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Pega ninguém a rita Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rita Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida É que ninguém agita Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando focada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando focada na mesa Derrama, derrama, você beija Ninguém tá feliz na festa Faz mal olhar Gustavo Remix, oficial Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando focada na mesa Me lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando focada na mesa Vem, 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 bosta Vem, vem É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando focada na mesa Perdoando a terra, você beija Gustavo Remix, oficial Música 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 Em qualquer lugar que você vá Eu vou estar lá Mesmo sem estar Cada cama que você me deita Cada cama que você deita Eu vou instalar Música Música Não é loucura da minha mente Você sente o meu toque mesmo Não sou do presente Se quando fecha os olhos Estou aí na sua frente O coração não mente Eu tô Eu tô Tomar com o que você bebe Nas noites que você virei Eu salvo a sua sede Tomar com o que você respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô Tomar com o que você bebe Nas noites que você vive Nas noites que você vive Eu salvo a sua sede Tomar com o que você respira Amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Música Música Gustavo Remix, oficial Música Qualquer boca que você beijar Cada cama que você deita Eu vou instalar Música Não é loucura da minha mente Você sente o meu toque mesmo Não sou do presente Se quando fecha os olhos Estou aí na sua frente O coração não mente Eu tô Tomar com o que você bebe Nas noites que você vive Eu salvo a sua sede Tomar com o que você respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô Tomar com o que você bebe Nas noites que você vive Eu salvo a sua sede Tomar com o que você respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô O louco que cê bebe Eu só faço uma sede O mar que sente expirar Amor Em todo lugar estou Em todo lugar estou Gustavo Renis, oficial Gustavo Renis, oficial Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite ou a encontro Daquele jeito a gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçado O seu marido não notar Eu sei que você tava na carete Ou já me falou Mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor E aí? Você se tem relaxado Quando derrubar Você se tem saudade Você se tem carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou Pois no sofá na sala Na equipe armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Gustavo Renis, oficial Gustavo Renis, oficial Que eu vou deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite ou a encontro Daquele jeito a gente se amar Mas sempre estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçado O seu marido não notar Eu sei que você tava na carete Ou já me falou Mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor E aí? Vai nascer dentro da chave Quando derrubar Eu preciso de saudade Eu preciso de carente Vou lembrar da gente Me chama Me chama Me chama Me chama Vamos lá na sala Na rede arrada Foi dentro do banho Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu achado Quando derrubar Preciso de saudade Preciso de carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Luz a barra da sala Na erva e a rada Dentro do banheiro Embaixo dos joelhos Põe na sua chama A gente faz amor A gente faz amor Gustavo Remix Oficial